Volta, volta, volta que a gente tá com saudade Volta, volta, volta pra cuidar dessa cidade Volta, volta, volta que a gente tá com saudade Volta, volta, volta pra cuidar dessa cidade O povo quer o novo, o povo quer o novo O povo quer o novo, o povo quer o novo O povo quer o novo, o povo quer o novo